O que é o poder do inimigo? Você está bonita nesse evangelho e tu vai querer falar do cão? Mas, hum, que coisa! Mas, perguntou, eu respondo. Tudo bem. Acho que nós não falamos muito sobre o inimigo, sobre Satanás. Eu acho que não há necessidade. O presidente Brigham Young dizia isso, que tem tanta coisa boa para falar dos céus e do evangelho que eu não preciso falar do inferno. Mas tem algumas coisinhas que talvez fossem interessantes nós observarmos aqui. Em primeiro lugar, que Satanás é o grande usurpador. Ele usurpa poder. Como? O profeta Joseph Smith explicou uma coisa dizendo o seguinte. Seres que possuem corpos têm poder sobre aqueles que não têm. E ele explicou. O diabo não tem poder nenhum sobre nós, a não ser que nós o permitamos. E ele continuou, o profeta Joseph Smith continuou explicando e dizendo. No momento que nós nos rebelamos contra qualquer coisa que venha de Deus, o diabo ganha poder. Assim sendo, é dessa forma que o demônio ganha poder. Fazendo com que as pessoas façam a vontade dele, se sujeitando então a ele. Foi o rei Benjamin, no livro de Mórmon, que falou que nós recebemos a recompensa daquele a quem nós nos inclinamos a obedecer. Quando nós falamos dos primeiros eventos na história do mundo, com nossos primeiros pais, Adão e Eva, mais ou menos isso que aconteceu. Quando o inimigo vem e diz, eu quero que você faça isso, eu quero que você coma desse fruto. Por fazer a vontade dele, Eva se submeteu à vontade dele. E Adão depois, comendo do fruto, da mesma forma, se submeteu. E aí, tudo que ele dizia para eles fazerem, eles faziam. E dessa forma, se submeteram a ele e ele ganhou. Quando Adão e Eva foram expulsos da presença do Senhor, a queda de Adão, eles então tiveram essa experiência de, ao fazerem convênio com o Senhor, ficarem então fora do domínio. Mas, como Satanás havia usurpado o poder sobre Adão, e Adão tinha sido indicado pelo Senhor, nomeado pelo Senhor como o Senhor da Terra, o inimigo continuou tendo poder sobre o planeta, sobre as forças da natureza, por assim dizer. Então, dessa forma, ele obteve algum poder e o Senhor permitiu que isso acontecesse. Somente o poder do sacerdócio pode parar essa influência maligna. Mas ele continua fazendo a mesma coisa, procurando imitar Jesus Cristo, procurando fazer com que as pessoas se desviem do verdadeiro Salvador do mundo. A gente encontra esse padrão na Pérola de Grande Valor, em Moisés, capítulo 1. Quando Satanás aparece para Moisés, ele manda que Moisés o adore. Moisés, adorar você? Quem é você? Eu vi Deus, eu vi a glória dele, cadê a tua glória? E Moisés ainda diz isso. Ele diz, olha, eu sou semelhante ao unigênito. E aí Satanás dá uma resposta interessante. Ele, aos bergos, ele diz, eu sou unigênito. É isso que ele vem tentando fazer. Ele vem tentando se fazer como Cristo. Ele vem tentando usurpar a posição de Cristo, como Senhor e Rei do mundo. Observe, por exemplo, que no Velho Testamento, quando os filhos de Israel estavam indo em direção à Terra Prometida e foram afligidos pelas serpentes, o Senhor mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e hasteasse aquela serpente de bronze no meio do povo. Identificamos imediatamente que a serpente de bronze hasteada no meio do acampamento era um simbolismo de Jesus Cristo na cruz. A serpente, um símbolo de Cristo. Agora, para e pensa. Quando Satanás apareceu no jardim, como é que ele falou com Adão e Eva? Através de quê? Matou o acharado? Estava tentando se fazer igual a Cristo, sem ser Cristo. Cristo é quem deveria, suponho eu, ir lá no jardim e explicar para Adão e Eva a importância de eles comerem do fruto. Mas ele foi lá e usurpou, e por isso foi amaldiçoado. Então, essa é a forma que nós podemos nos proteger do poder do inimigo. Fazer a vontade do Senhor em todas as coisas. Guardar os mandamentos. Guardar as palavras dos profetas vivos. Lembra que o Senhor falou? Doutrina e convênio em sessão 1. Seja pela minha própria voz, pela voz dos meus servos, é o mesmo. Então, essa é a proteção que nós temos. Primeira, vamos dizer assim, linha de proteção ao nosso corpo, que nos dá poder sobre esses espíritos malignos. E depois, a nossa obediência aos mandamentos de Deus. E junto com isso, tem, lógico, o poder do Espírito Santo. O poder do sacerdócio, muito bem protegido. Até a próxima.